Hoje comemoramos o dia do Rio Doce, que foi descrito pela primeira vez por colonizadores portugueses em 13 de dezembro de 1501, durante a expedição enviada pela coroa portuguesa para reconhecimento da costa brasileira. Poucos anos mais tarde, o Rio recebeu a denominação que permanece até hoje. E o Roberto Tomás vai contar sobre esse nosso caudaloso e querido Rio Doce, Tomás! Isso mesmo, Nenico. Podia até preparar um parabéns para você e para o Rio Doce pela importância que ele tem também para Minas Gerais, logicamente para o Espírito Santo, onde ele deságua. Eu já estive lá em regência, viu? Só para constar essa aí, que eu fiz um trabalho junto com a universidade, onde eu sou formado, então eu pude estar presente e ver o encontro do Rio com o Mar. Mas vamos falar do aniversário, que hoje é 13 de dezembro. Eu vou conversar com a Ariane Kelly, que é membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Ariane, boa tarde. Você que está participando, conhece bastante a história do Rio. Tem que se comemorar hoje? Olha, nós passamos por momentos difíceis, mas hoje a gente tem sim muito o que comemorar. O Doce, ele tem todos os olhos, todas as atenções voltadas para ele nesse momento. Muitos investimentos, muitas iniciativas e o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Doce também tem investido muito. Vou citar aqui dois programas importantes que recentemente nós estamos implementando na bacia. Um que é o programa Rio Vivo, que tem o foco em produção de água através do cercamento de nascentes. E também tem o foco com a questão de saneamento rural, das propriedades que aí não tem o tratamento adequado para o esgotamento sanitário que é gerado lá. E um outro programa também muito relevante, porque na nossa bacia a gente tem 30% de índice de perda de água. Ou seja, um terço da água que é produzida pelas companhias que fazem o tratamento, não chegam nas torneiras, nas residências. Então, isso fica perdido na distribuição. E aí, o Comitê recentemente assinou um contrato, por volta de 5 milhões de reais, serão investidos para que, utilizando inteligência artificial, os municípios possam ir investindo no tratamento, na distribuição adequada para reduzir esse número de perda. E a gente tem aí a melhor qualidade e a melhor quantidade de água também disponível para toda a população da bacia. Deixa eu só fazer um lembrete aqui, ô Nico, porque o importante, logicamente, o assunto é o Rio Doce, né? Porque hoje é o 13 de dezembro, é o aniversário dele. Mas a gente não pode esquecer dos afluentes, que também é uma preocupação do Comitê da Bacia Hidrográfica em cuidar dessa água que vai se unir ali à água do Suaçuí, à água do Rio Corrente, tudo vai para o Rio Doce. O Comitê também tem trabalhado nessas frentes, né, Ariane? Sim, todos os programas do Doce, ele tem aí alcançado as bacias prioritárias, né, as sub-bacias prioritárias. Então, a gente tem ações no Rio Piracicaba, a gente tem ações no Rio Piranga, né, para atender aí a população como um todo. A bacia hidrográfica do Rio Doce, ela tem 228 municípios, né, contando Minas Gerais, Espírito Santo, e ela alcança uma população de 3 milhões e 600 mil habitantes. Então, assim, a gente investe para que a gente tenha aí uma qualidade, uma quantidade, como eu já disse, de água, né, com recurso hídrico desaguando no nosso Rio Doce com a maior qualidade possível, né, para ajudar aí na recuperação do nosso rio. O Comitê também acompanha. Hoje o rio está passando por uma cheia, né? Então, como é que está essa situação do rio hoje? Olha, o Comitê, através da Câmara Técnica de Gestão de Eventos Críticos, ele reúne todos os atores importantes que fazem o monitoramento, a previsão, né, e que emitem alertas em relação a esses desastres naturais, né, e eventos críticos que podem acontecer na bacia. E aí, a gente, instalando a sala de crise com a presença desses órgãos, a gente compartilha as informações de monitoramento, de previsão, para que a população, para que as coordenações de defesa civil, os municípios, se planejem e estabeleçam ali dentro da sua área de atuação, medidas mitigadoras, né, para poder enfrentar essa situação que, infelizmente, é recorrente na nossa bacia, né? Ariane, obrigado pela sua presença e também pela entrevista. E com a Média, então, está aí, mais uma vez, parabenizando a todos, né, e também pedindo aquela consciência ao nosso cidadão que não jogue lixo, nem descarte objetos, né, dentro do Rio Doce, nem mesmo nos cursos d'água. Então, essa é a importância e esse seria o grande presente que o Rio pede para todos. Com certeza, Tomás, a gente lembra, né, a tragédia que aconteceu em Mariana, que destruiu esse Rio, mas ele já vinha também sendo degradado, né, por causa do nosso péssimo comportamento enquanto cidadão e cidadã. É, então, o Rio merece respeito, concordo plenamente, eu sou fã do Rio Doce, eu sou apaixonado, sempre na abertura aqui do Balanjo Geral, a gente coloca imagem projetando o Rio, né, e eu falo do caudaloso Rio Doce, onde tem vida, né, onde muitas famílias tirou sustento. Eu tenho um grande maestro saudoso, já Geraldo Melo, que trabalhou ali a vida toda, tirando areia, né, tirando areia ali, ó, um senhorzinho bravo, fera, fera, e o Rio Doce me traz ótimas lembranças. Obrigado aí, Roberto Tomás, dia do Rio Doce, primeira vez que eu comemoro isso aqui, hein, aqui. É, a produção tá reventando aí.